Bom dia, estamos aqui começando mais um Diálogos Dragon Dreaming Conversar com pessoas que têm experiência, com pessoas que trabalham, pessoas que usam o Dragon Dreaming de alguma forma Ou usam métodos colaborativos, ou a colaboração para fazer projetos, né? Bem-vindos, estamos esperando aí o Marcel, que é hoje a pessoa que a gente vai conversar Marcel é um grande amigo Um treinador, Dragon Dreaming Vamos aí com essa questão do Instagram Pessoa aí entrando Outros também estão entrando Falando sobre Dragon Dreaming, se alguém por aqui não ouviu falar Aí está, Marcel Então, estava aqui só introduzindo Então, falando um pouquinho, para quem não conhece, sobre o Dragon Dreaming Dragon Dreaming é um conhecimento Que engloba uma filosofia, um modelo, um método Para a gente construir projetos, fazer, estar junto Construindo sonhos de forma colaborativa Então, hoje a gente vai conversar com o Marcel, que tem uma experiência muito interessante De forma prática, como usar algumas ferramentas do Dragon Dreaming de forma colaborativa Em uma organização que é a organização dele e outras também que ele presta consultoria Em organizações tradicionais Isso é sempre uma pergunta, né? Como usar esse conceito, esse modelo, essa ideia da colaboração, essas ferramentas dentro de empresas tradicionais E o Marcel, o Marcel tem essa experiência para contar para a gente Então, Marcel, antes de a gente passar a palavra Eu gostaria hoje de dedicar, homenagear esse dia A nossa querida, grande artista brasileira Que é a Elza Soares Que faleceu ontem E que hoje está sendo o velório dela E eu trago essa homenagem porque a Elza foi uma É, não foi, ela é Um grande ícone de arte, de mulher e de defesa das mulheres Pela igualdade da mulher Pelo feminismo Que é, não deixa de ser também, uma conexão com o que a gente está falando aqui Que o Dragon Dreaming traz Que é a igualdade, o reconhecimento, a inclusão De todos E que assim a gente pode trabalhar de forma colaborativa Construindo um mundo melhor Então, Elza, que cantou até o fim Que foi aí A tela canção Pela maravilha da arte Traz para a gente Mensagens tão fortes e tão bonitas E pela experiência da própria vida Então, viva a Elza Soares Viva Então, Marcel, eu passo a palavra para você Assim, a gente conversou um pouco O Marcel é empreendedor Assim, desde muito jovem, né, Marcel? Ali bem jovenzinho Já abriu a própria empresa E é também treinador do Dragon Dreaming Dá um super suporte para a rede Dragon Dreaming Brasil E também internacional E aí eu queria... Vamos começar, Marcel Você contando para a gente um pouco assim Como é levar essas ideias Como é na sua prática Que primeiro você era e foi empreendedor Tradicional E depois você conheceu os métodos colaborativos E o Dragon Dreaming Como foi levar esse conhecimento Para uma empresa Relativamente tradicional, né? Não diria que a sua forma de conduzir a sua empresa É tão tradicional assim Mas como é essa prática? Legal Bom dia, Liz É um prazer estar aqui com vocês hoje Podendo compartilhar um pouquinho Da minha experiência, né? No mundo corporativo aí Tradicional E agora com esses processos colaborativos, né? Então, assim, Liz A ideia do Guia do Construtor Desde o começo, né? Eu comecei quando eu tinha 17 anos o Guia E ele veio de uma necessidade Assim, meus pais estavam construindo uma casa E eu vendo a dificuldade que eles estavam tendo Para construir a casa Surgiu a ideia, né? De falar Pô, se a gente tivesse tudo num lugar só Para encontrar os profissionais Os produtos para construir Ia ser muito mais fácil Para a vida das pessoas E aí que veio a ideia De criar o Guia do Construtor Que hoje é uma plataforma impressa E online Tem aplicativo Que ajuda as pessoas Que estão construindo e reformando A terem mais facilidade Para localizar os produtos e serviços Aí no mercado, né? Então É essa experiência que a gente trouxe Para a área aqui de Sorocaba e região, né? E quando a empresa estava fazendo Mais ou menos 10 anos Eu tive contato com a ferramenta Do Dragon Dreaming Através de uma pós-graduação Que a gente fez junto, inclusive, né, Liz Na área de sustentabilidade integral E desde que eu me conectei, assim Com a ferramenta Eu achei muito legal, assim O jeito de fazer a coisa De maneira mais coletiva De juntar os sonhos das pessoas, né? Porque nas empresas convencionais A gente trabalha muito A questão só de planejamento e execução, né? Tem pouco contato com o sonho E a celebração genuína dos projetos, né? Então aquilo me encantou Quando eu comecei A entender o que era a ferramenta Então É sempre um desafio mesmo Trazer isso para dentro Das empresas convencionais Hoje eu uso alguns elementos Do Dragon Dreaming, né? Dentro do guia do construtor Check-in, por exemplo É uma coisa que eu uso muito Nas minhas reuniões de alinhamento Com a equipe Então a gente tem uma reunião Semanal, né? De alinhamento Para ver como foi a semana anterior O que se espera para a semana Então antes de começar a reunião A gente sempre vê Como é que está chegando Para o encontro A gente usa muito os valores da empresa A nuvem de valores A gente fez Cartes, né? Com os valores da empresa Então cada um pega um valor Para viver na semana E no começo da semana A gente conversa Como foi viver aquele valor Durante a semana, entendeu? A gente usa círculo dos sonhos Para fazer projetos Por exemplo Vamos fazer um happy hour E networking para os clientes Como vai ser esse sonho Desse happy hour Vamos fazer um Criar uma nova parte do site Então Alguns elementos que eu uso Sabe, Liz? A gente não consegue usar tudo Mas a inspiração Sempre vem para trazer As pessoas mais próximas E a coisa ficar mais Colaborativa mesmo Entre nós Eu poderia Além do colaborativo Quando você fala Me toca Que há também Trazer um pouco de humanidade De olhar para as relações Quando você fala Do check-in De escutar o outro De ver aí O que a gente quer Para a próxima semana E além disso Como que cada um Pode olhar para si E assim O que eu posso melhorar Nesse valor Para a próxima semana Ou para o próximo mês Então eu estou Entendendo que você também Traz essa Essa humanidade Digamos assim Para dentro da empresa Estou correta Na percepção? Exatamente Porque Quando a gente muda Antes de começar A falar Das coisas práticas De prazo Do que foi feito O que não foi feito Saber como a pessoa está Saber A questão emocional Que está rolando Ali dentro De trabalho Como está se sentindo E eu também Poder me colocar Como gestor Explicando tudo isso Porque Não é porque Às vezes você pega Um valor Por exemplo Para trabalhar De comunicação interna Na semana Que você sabe Que você precisa Trabalhar Que você consegue Ser perfeito Naquela semana E poder ter um espaço Que você possa falar Olha Eu falei nisso daqui Preciso melhorar nisso Isso aqui não foi legal E eu como gestor Também podendo Colocar isso Para o outro Fez com que Diminuísse As tensões Que aconteciam Dentro da empresa E estouravam do nada Sabe Porque se eu estou Trabalhando toda semana Toda essa questão Junto com todo mundo Diminuiu muito Esses estresses Que aconteciam Do nada E explodia Sabe Na equipe Então isso é muito legal Então a gente sai Daquele lugar Porque eu também Confronto Alguns desafios Em algumas situações De assim As pessoas Não terem Muito tempo E a gente vai depois Falar um pouquinho Mais do tempo Não terem muito tempo Para sentar E escutar Que seja ali 15 minutos 20 minutos Para um olhar Semanal E aí como está você O que é a sua expectativa Para a semana O que você quer Trabalhar na semana Então Esses minutos Que você gasta Semanalmente Que você investe Esse tempo Digamos assim Ele vai Te Você vai ganhar Tempo então Porque vai reduzir O índice de conflitos Total Total Isso foi o que eu Mais aprendi Com essa questão Do Do check-in Usar esse Esse espaço Mais humano Nesse sentido Né E eu aumentei Muito a minha Carga de celebração Também na empresa Assim Foi incrível Assim Sabe Com o pessoal Fazendo Mini celebrações De De tarefas Concluídas O guia chega Da gráfica Por exemplo A gente faz Uma celebração Quando ele chega Da gráfica Final de ano Os aniversários Então Cada meta Que a gente Realmente vê Que vale a pena Ser celebrada De uma maneira Genuína A gente celebra Lá Entendeu Faz um Seja uma comida Diferente Seja um feedback Coletivo Com todo mundo Ali Entendeu Olhando praquilo Isso realmente Aumenta muito A energia da equipe Pra voltar a sonhar De novo E todo mundo Tá engajado Muito bom Então isso é Extremamente prático A comunicação E a celebração É extremamente prático E dá resultados Resultados efetivos Com certeza Com certeza Aí Marcel Indo agora Assim No tema Que a gente trouxe Como O tema Dessa conversa Que foi O tabuleiro Então pra quem Não sabe Quando a gente chama Tabuleiro A gente tá chamando De uma técnica Uma ferramenta No Dragon Dreaming Que se chama Carrabeard Que se a gente For traduzir Diretamente Vai ser Teia de aranha Por quê? O Carrabeard Ele faz Uma conexão De tarefas É a ferramenta De planejamento Estratégico Propriamente Em que a gente Tem todas as tarefas Que vão ser executadas No projeto Conectadas Entre elas Porque aí a gente Vê por que Que uma tarefa Deve ser feita Antes E uma depois Então fica como Uma grande teia De aranha Porque as tarefas Estão conectadas E aí a gente Dá o nome disso Também de tabuleiro Porque o Carrabeard A gente Vamos tomar aí Pra ser divertido Como um jogo A cada tarefa feita A gente celebra Marca E vamos Pro próximo passo De uma forma Bem simples E direta O Carrabeard É isso O grande tabuleiro Do jogo Que vai Nos conduzir Desde o planejamento Que veio do sonho Sonhamos O que queremos Pra esse projeto Planejamos Tarefas ali Imaginadas No Carrabeard Que nos conduz Para a realização Propriamente E o monitoramento Do que foi feito E não foi feito E aí o Marcel Usa muito o Carrabeard Por isso a gente Trouxe essa Essa conversa hoje Porque Me parece Bastante interessante Porque o Carrabeard De alguma forma É um A grande questão Assim no Dragon Dream Muitas pessoas Têm muitas dúvidas Não conseguem usá-lo E acham que não usa E que faz Mas não usa E que fica ele lá Então Por que não falar aqui Com uma pessoa Que está usando De forma prática E cotidiana Esse conceito De seguir as tarefas De uma forma Sistêmica Eu diria assim Ampla Porque não é O Carrabeard De forma nenhuma É linear Tarefas são feitas De forma paralela Algumas vezes Você está celebrando Em outras tarefas A gente está começando A... Só iniciando Então mostra Toda essa Grande Emaranhada Que é a vida Por si só Coisas acontecendo Ao mesmo tempo E o Carrabeard Mostra isso Para a gente Quando as pessoas Quando eu estou ensinando Carrabeard As pessoas ficam Muito ansiosas E aí assim Porque não está entendendo E aí gera muito caos Às vezes gera até Conflitos Na construção do Carrabeard E aí eu falo Para as pessoas Fica tranquilo Porque isso é a vida real É isso que vai acontecer No projeto A gente vai ficar ali meio angustiado Porque tem coisa acontecendo E outra paralela E aí eu quero saber Se o outro já terminou Enfim A vida é assim E o Carrabeard Me parece que mostra a vida Então a gente fica tranquilo No caos da vida Sim Então introduzindo isso Marcelo Assim o Carrabeard Até sobre a minha perspectiva Certo Vamos falar um pouco aí Assim Como você É É Gestiona O Carrabeard Esse tabuleiro Nos projetos Que está ali também Questão do tempo Questão financeira Enfim Como é que é o Carrabeard Para você Então Luiz É A primeira coisa Que eu gosto De colocar Quando o tabuleiro Ele está organizado No mural A primeira coisa É jogar ele Para o Para o Google Planilhas Eu gosto De deixar ele Online também Isso ajuda muito Nos projetos Que eu Acabo fazendo Consultoria Porque Você consegue Fazer o grupo Todo Depois se conectar No Carrabeard De maneira online A distância Para a gente ver A sequência Então Sempre a orientação Que eu dou Para os grupos É Terminou o Carrabeard Coloca lá Uma planilha Porque cada trilha De tarefas Dá para fazer Uma sequência De planilhas Com todas as tarefas Que estão interligadas E aí na frente Você coloca As canetas Que são Os executores Das tarefas Os aprendizes Os conselheiros Os valores E o prazo Dá para colocar Na frente De cada tarefa Isso ajuda A organizar O Carrabeard As tarefas Esse é o primeiro ponto O outro ponto Que eu bato muito Com o pessoal É o seguinte Gente, a gente vai colocar Os nossos nomes Aqui Nessas tarefas E parece que Em vários grupos Acontece um blackout De comunicação Que o pessoal Coloca os nomes Lá E depois esquece O que tinha colocado Sabe Ah, mas E acaba lembrando Só no próximo alinhamento E quando tem O próximo alinhamento Desse grupo Sobre as tarefas Então Uma coisa que eu bato muito E pego muito No pé do pessoal É a tal da agenda Antes de você Deixa eu te interromper Um pouquinho Só para esclarecer Para quem não conhece Que assim Que no Carrabeard No Dragon Dream A gente usa Que a própria pessoa Decida em qual tarefa Ela vai trabalhar O que ela se torna Responsável Ou um aprendiz Então a pessoa Põe o nome lá Então quando o Marcel Está falando A pessoa põe o nome E esquece Esse é o ponto É porque é voluntário Se a gente for usar O Dragon Dream Na sua Autenticidade Do Dragon Dream A pessoa Escolhe O que ela Está disponível A realizar Então aí A pessoa põe O nome dela lá Mas não Não se compromete Com a tarefa É isso que você está dizendo Marcel Exatamente Exatamente Então se a pessoa Se auto-inscreveu Na tarefa E ela se colocou Para fazer aquilo Existe um prazo Para ela fazer aquilo Porque senão Ela trava todo o processo Da sequência Das próximas tarefas Então eu converso muito Com as pessoas Sobre o seguinte Como que você Utiliza o seu tempo Como que você Organiza o seu tempo Para você se comprometer Com os projetos Que você está tocando Então se a pessoa Não tem essa Habilidade ainda De trabalhar E de organizar O tempo A melhor ferramenta É a agenda Sabe É você olhar a agenda Eu por exemplo Assim Eu sou de school Eu gosto Da agenda de papel Mesmo Colocar lá Ver Organizar o meu tempo Geralmente O que que eu faço Basicamente Eu divido O dia Período da manhã E período da tarde Né Coloco No começo Da semana Na parte lá Do sábado e domingo Todas as tarefas Que seriam legais Que acontecessem Na semana E para diminuir A minha ansiedade Eu jogo isso Nos dias que eu sei Que eu vou conseguir fazer Né Essa tarefa aqui Eu vou começar a fazer Em tal dia Entendeu Por que Porque fazendo isso A gente tira Uma Uma ansiedade Da cabeça Que você tem que fazer Todas as tarefas De uma vez E não precisa Né Você não tem Essa necessidade De executar Tudo de uma vez É saber lidar Com a prioridade E jogar Para a sua agenda Muita gente É Não Ah Não gosto De usar Agenda de papel Beleza Vai usar Agenda digital Mas você tem que ter Aquele comprometimento Aquele compromisso De olhar Todo dia O que você se comprometeu Para fazer De acompanhar Esse resultado Mas eu Não consigo fazer isso Então é esse Então é esse que é o exercício Sabe É você ir se colocando O que dá para fazer também Que eu uso no escritório E para E uso também Para alguns projetos É usar Aquela ferramenta Do Scrum Que é a fazer Fazendo E feito Então são três colunas Com post-it Que vai colocando Então a fazer Deixam as tarefas principais Que pode ser Ou do grupo Ou da própria pessoa Que ela precisa fazer E ela vai mudando Para o fazendo Que são as tarefas Que ela já tem que estar fazendo Para ir terminando De executar E uma das coisas Que eu mais gosto De marcar na minha agenda Assim Liz É a questão Das minhas folgas Do tempo que eu tenho Para mim também Né Porque Essa questão De organizar o tempo Às vezes As pessoas Ficam muito engessadas Na questão de Ai Usar agenda É só para fazer As coisas de trabalho Não, meu Você pega agenda Para você ter Os seus momentos Com você mesmo Para você ter Os compromissos Extra trabalho Que você tem Que são os seus Compromissos pessoais Então Demorou um pouco Para eu Mudar esse mindset Meu Sabe De Pô É legal usar agenda Porque antes Eu achava que a agenda Me Me prendia Me travava E na verdade Depois que eu aprendi A usar agenda Eu vi que ela me libertou Entendeu Tipo Eu consigo ter Essa liberdade Para fazer as coisas Que eu quero Porque Eu consigo colocar No tempo Que eu quero E É isso que eu tento Passar para as pessoas Porque às vezes Você faz Um planejamento Lindo Com tudo Que precisa Só que você Não consegue Transferir Essas tarefas Para o seu Dia a dia E aí Que vem Uma série De bloqueios Você Vai postergando Coisas É onde você Encontra Os seus maiores Dragões As maiores Dificuldades Putz Essa tarefa Que eu pensei Que era fácil É uma tarefa Mais complexa E tem sub-tarefas Aqui dentro Que eu preciso fazer Ou uma tarefa Que você achava Que era super difícil E você começa a fazer E vê que Meu, nossa Por que eu estava Demorando tanto tempo Para fazer isso E é super fácil Então essa é a maior dica Que eu dou Para quem eu treino Sabe, Liz É saber usar Esse momento final Da agenda Que é o que faz Qualquer coisa Andar mesmo Então, assim O que a gente vê Tem alguns pontos Que você traz Que eu queria refletir Aqui com você Tá Um é Muito bem A gente tem lá O planejamento Tem todas as tarefas E a ferramenta Do Carrabirt E o processo Até chegar nisso Deixa muito claro O passo a passo Aí a segunda parte É o comprometimento De cada um Com que se auto Se responsabiliza Então quando a gente Tá falando de colaboração A gente tá falando De comprometimento E autorresponsabilidade Porque isso Assim que eu me comprometo Que eu disse Que vou fazer Eu deveria fazer Inclusive porque Isso é O grande Que desenvolve Que constrói A confiança Se uma pessoa Diz que vai fazer Ela realmente faz Então esse é um dos Grandes bloqueios De projetos Que as pessoas Não fazem Falam Então a gente Fica assim Será que vai sair Aquela tarefa Será que não Será que sim Aí Quando a gente Tá falando isso Em um Projeto Colaborativo Que não Está dentro De um Trabalho Ali Carteira assinada Isso se torna Mais desafiador Porque quando Você tá dentro De um trabalho Que você tem Que prestar Conta Do que você tá fazendo Talvez essa pressão Ajude as pessoas A se comprometer Mas eu me deparo Também com muitos Projetos idealizados Por coletivos Por grupos Que se bloqueia Porque aí a pessoa Junta muitas coisas E aí essa é uma Grande discussão Atual Que é O burnout Da colaboração Porque Inclusive Eu vou soltar Um artigo Sobre isso Nas próximas semanas Porque A vida Hoje Chama Que precisamos Colaborar E precisamos Colaborar Senão a gente Não vai sobreviver Como raça humana Né Preciso cuidar Da minha água Porque senão Vai faltar Para todo mundo Não vai faltar Só para mim Ou só para o outro Né Eu preciso cuidar Do ar Porque o ar É de todos Enfim Do meio ambiente Porque é de todos Então se não Colaboramos Podemos E a extinção Então de alguma Forma Atualmente Há essa Essa Demanda Ou essa Exigência A colaboração E aí o que eu pensei Eu Que as pessoas Vão tomando Projetos E participando De projetos Ou de Ideias Quer estar Ou até mesmo Dentro da empresa Tem um projeto Acontecendo Que é E aí quer Colaborar E aí está Em outro Também Aí quando vê Não tem tempo E aí assim A agenda Que você traz Que é esse controle Do tempo Direto Que é Que mostra ali Hoje há inúmeras Inclusive Ferramentas digitais Que você pode usar Para isso Mas Há uma A reflexão Que eu faço É que há Uma Uma decisão Anterior A isso Que é Eu me dar Conta Do tempo Que eu tenho E aqui eu quero Me dedicar A esse tempo E Que Se eu não Participar De todos os projetos Fantásticos Que existem Eu não vou ser Pior Eu não vou Não estar Colaborando Com uma sociedade Melhor Porque eu sinto Que há essa Um desafio É esse Até eu Pessoalmente Também São tantas pessoas Interessantes Que me chamam Para coisas E os projetos Legais E aí eu Nossa Queria estar em tudo Mas não dá tempo É aquele negócio Saber dizer não É tão importante Quanto dizer sim Não é isso Exatamente Então Eu trago isso Assim Que para a gente Chegar no final Concluir processos Concluir projetos Está nisso Que você traz Que é fantástico Porque E a minha vida E antes Eu estou dedicando Tempo também A família Aos amigos Ao meu autocuidado Porque tudo isso Faz parte Do ser integral Que vai Estar mais disponível Para trabalhar Menos estressado Menos demandado Porque afinal O dia só tem 24 horas Então me parece Que a agenda Mostra para a gente Tem 24 horas Se você pôr mais coisa Não vai dar Então essa ilusão De que O tempo Vai caber Mais coisas Mais tarefas Do que realmente cabe Essa deturpação Da percepção Do tempo Eu diria Que vai levar Ao não se comprometer E não fazer o que diz Sim E assim Eu acho que Além dessa questão Da Da agenda Tem muito O que eu falei No começo Do alinhamento Ter um alinhamento Estipulado Com a equipe Ou com o time Que você está participando Bem colocado Já Falar Olha Nosso alinhamento É toda segunda-feira Às 9 horas da manhã Ou a cada 15 dias Tal horário Ter isso organizado É muito importante Porque assim O projeto é como música Música se faz com ritmo Certo? Então Tem que ter um ritmo Alguém vai ter que puxar Esse ritmo Do projeto E esse ritmo Ele é puxado Com os alinhamentos Se não tem alinhamento Não tem ritmo Sabe? Porque O negócio fica muito solto Por isso que No final do tabuleiro O John Até a orienta Olha Se dividem em duplas Para um cobrar do outro De alguma maneira Para vocês Verem como é que está a semana E tudo mais O que você se comprometeu Então É natural As pessoas às vezes Fogem desse alinhamento Porque Confundem isso com cobrança Mas não é Se você está num projeto incrível Que você quer que dê certo O alinhamento É para que a coisa aconteça Não é uma cobrança É um comprometimento Sabe? Com o negócio E o time Quando ele está bem O que acontece? Quando tem a dificuldade O time todo Vê uma maneira criativa De contornar aquilo De fazer a coisa dar certo Entendeu? Então É sempre essa ideia Que a gente tenta trazer Se não tem Alinhamento É difícil Então tem que ter O alinhamento Com a agenda E sempre Esse ritmo Por detrás E se alguma coisa passa Aí tem abertura Já que tem alinhamento Para rever Porque fazer projeto É isso também Vamos monitorar Vamos rever O que está funcionando O que não Se não A gente toma Um outro rumo E toma novas decisões Porque a vida é fluida Coisas acontecem Exato Às vezes também Há uma auto-exigência De que tudo tem que ser Exatamente como Planejou E essa é a mágica Que assim Que ao realizar Na prática Eu posso mudar Ali um planejamento Desde a prática Que eu vou colhendo A informação Real Da vida real Para pôr em prática O que eu idealizei No plano Exato Exatamente E Aquilo que eu falei Quando a coisa Está muito Parece que está Meio Saiu do foco Não sabe O que está acontecendo O que eu falo Para o pessoal Olhando para o teu Tabuleiro Olhando para as tarefas Quais são as principais Que se fizer primeiro Vai alavancar Todas as outras Coloca isso No No scrum lá No a fazer Bota os post-its Lá no a fazer Agora olhando Para todos esses post-its Tem Sei lá Tem 10 post-its Ali Quais são Os três Que se fizer primeiro Vai alavancar Todos os outros Joga esses três Para o fazendo E aí puxa o time Todo para fazer Esses três Entendeu O time executou Esses três Jogou para o feito Celebra Entendeu Cria alguma coisa De celebração legal Para dar essa energia Esse fluxo Sabe Porque Muita gente A hora que começa Pensa no ritmo Da tarefa Do trabalho Esquece Realmente Esse lance Da celebração E de parar um pouquinho E pô Vamos reconhecer Vamos celebrar Sabe E usar essa ferramenta Também Coisas que ajudam Muito Então esse Scrum É uma coisa Que eu uso Bastante Também Para esses dois lados Tanto para a tarefa Quanto para a parte Emocional Do grupo Desconforto Até físico Eu participei De um De um aprofundamento Do Dragon Dreaming Junto com a Anne Eu estava de staff E no meio Do curso A gente começou A perceber Que estava tendo Alguns desconfortos Do grupo Às vezes Alguma coisa De alimentação Coisa Com os quartos Entendeu E aí A gente fez isso E foi muito bacana Sabe A gente foi resolvendo Cada coisa Estava faltando Tal coisa Em quartos Que estava incomodando O pessoal Simplesmente Porque trouxe Em vez de um Ficar falando para o outro E ter aquele ruído Dentro do time Sabe Uma pessoa Estava com uma super dor Nas costas Lá e tal Daí Como que a gente Vai resolver isso Outra pessoa Do próprio grupo Sabia fazer massagem Já encaminhou a tarefa Entendeu Então são detalhes Que se A pessoa que está ali O gestor Que está ajudando A organizar Consegue ter esse cuidado Para olhar disso Ajuda muito O grupo todo Então por fim A gente falou Você trouxe Algumas Metodologias Ágeis Como Scrum E o Dragon Dream Permite isso O Dragon Dream É uma metodologia Aberta Que tem aí Suas ferramentas Mas que dialoga Perfeitamente Com outros Para fazer Para potencializar O resultado Que as ferramentas São ótimas Porém Quem usa as ferramentas São pessoas Então a ferramenta Ela não Não acontece sozinha São pessoas Então Na nossa conversa Toda aqui Fica claro Que o essencial É o olhar Para si mesmo Para se dar conta É o saber Se comunicar A gente volta No grande tema Humano Que é Temos espaço Para comunicar Temos espaço Para refletir Sobre o que precisa Ser feito Ou o que não O que está bom Para mim O que não Como eu posso melhorar Para contribuir Mais com Com esse processo Com esse grupo Com esse projeto E aí pela comunicação A gente sabe Qual a ferramenta usar E como usar A ferramenta Propriamente Eu falo muito isso Olha O método É maravilhoso Mas quem executa O método São pessoas E se a pessoa Tem uma mente Rígida Inflexível Pouco adaptável Um comportamento Dessa natureza Não é método Colaborativo Não é método Método ágil Que vai fazer A coisa ser ágil Exatamente Então não Depende de como A minha atitude Perante O outro Perante o projeto Perante a vida Propriamente Inclusive para poder Usar a agenda De forma Eficiente Porque se não Põe na agenda E guarda a agenda E não olha Por exemplo E é o que eu falo Muito assim Liz Eu falo assim Gente Usem a agenda De forma divertida Para vocês também O tempo de vocês Qual é a recompensa Que você está dando Para você E a sua celebração Própria Genuína De todo o esforço Que você está fazendo Porque se não O teu corpo Ele te auto-sabota Vai te deixar doente Vai te fazer N coisas Para te tirar Do foco Sabe Então Para mim Assim Eu brinco falando O que eu mais gosto Na minha agenda É quando eu risco As minhas folgas As minhas semanas De folga Porque é onde eu sei Que eu vou ter Aquele alívio E isso faz com que Eu trabalhe mais focado Agora Sabe Eu seja mais efetivo Mais eficiente No que eu estou fazendo Sabe Isso não quer dizer Que você não quer trabalhar Você vai trabalhar O tempo que você precisa Mas você tem O seu tempo De relaxamento E consegue ter isso Para você Sabe Então são Pequenas coisas Que mudam totalmente Assim O seu jeito De Encarar as tarefas Encarar os projetos Os trabalhos Porque Tem tarefas Que são chatas Mesmo Sabe Mas Se você está Comprometida Com o projeto Que você está fazendo Você vai para cima E você vai conseguir Fazer com certeza Sabe Essa que é A maior lição Mas seja carinhoso Com você também Seja generoso Com você também Para você Criar esse espaço Para você também Se divertir com isso Muito bem E tudo é um grande Trabalho De autodesenvolvimento Quer dizer Eu me colocar aí Eu me responsabilizar Por mim mesmo também Que posso Que não posso Como posso E para mim Esse é o grande tema No fim Esse é o essencial Então Marcel Acho que a gente Já vai chegando Ao fim Agradeço Foi um diálogo Ótimo Que me trouxe Algumas reflexões Aqui importantes Para o trabalho Que vem aí À tarde À semana Podemos Teve no Confestival O ano passado Que eu participo Eu sou conselheiro Hoje Aqui em Sorocaba Do Viveiro de Projetos Que é Uma Organização Que ajuda Projetos colaborativos Em instituições Aqui em Sorocaba E a gente falou Do desafio De criar um Carrabirt Online Nesse momento De pandemia E a gente criou Fez essa live Vou pedir para a Carla Depois colocar o link Aqui também Para quem quiser Rever essa live Que é muito bacana Lá a gente também Disponibiliza Um Tabuleiro Todo Online Para as pessoas Poderem seguir No Google Planilha Que tem todo O jeito de fazer Círculo dos sonhos Então é muito legal Para quem quiser Criar uma primeira Experiência Junto com o tabuleiro E se auto-organizar Ótimo Marcel Muito bom E também tem o Guia do Construtor Que está aí Nas redes sociais Também Esse trabalho longo De 21 anos Que você está aí Servindo Ao campo da construção E assim Uma alegria Ver você Assim Trazendo essas experiências De uma forma Tão focada E a longo prazo Porque sustentar Uma empresa Por 21 anos Não há E no Brasil É precisa De muita resiliência Você traz Isso aí A gente está vendo Por que Você consegue Porque é organizado Tem foco Usa as ferramentas Apropriadas Exatamente E é isso Todo mundo Tem altos e baixos Já passei Poucas e boas Em todo esse processo Nessa trilha toda Desses 21 anos Mas eu acho Quando você tem Uma coisa Forte Com você Se é um sonho Que você realmente Quer conquistar Não abra a mão Vai atrás Tudo se Conspira Para que a coisa aconteça Você sente mesmo O universo todo Se mobilizando Para quando você sabe Onde você quer chegar Assim É muito legal Mesmo isso E aproveitar A deste Então Quem estiver Querendo seguir A gente Nas redes sociais O Guia do Construtor Arroba Guia do Construtor A gente está No Instagram Facebook TikTok E é um prazer Poder estar Melhorando O mercado Da construção Aqui em Sorocaba E poder Estar ajudando Também Nessa parte Junto com Dragon Dreaming No Brasil Que hoje Nós somos Referências Nessa parte De ferramentas Colaborativas Isso aí Agradecer A todo mundo Que ficou aí Com a gente O Lucas Eu tenho Uma versão Do Carrabirt Online no Miro Muito bem Compartilha Com a gente Isso Muito legal Queria ver Lucas Manda Para mim Manda para mim No meu Lisandra Barbuto Quero ver isso Adoro Essas experiências E pessoas Pondo em prática E melhorando Melhorando Para a gente Mandar um abraço Também Para o pessoal Que está Acompanhando A Bruna A Val O Cade Zélia Bacana Vocês estarem Com a gente Aí O Léo Estava aí Também Sim Muito bem Bem O que a gente Vai conseguir Ver aqui Aê gente Muito obrigada Um ótimo Fim de semana Para todo mundo E cuidado Para não entrar No burnout Vamos Cuidar de si Para poder Trabalhar juntos De forma Amorosa Com a gente Com o outro Com a terra Com a vida Eu acho Eu acho que Esse é o ensinamento Mais essencial Que a gente Precisa Se apropriar Também Então um ótimo Fim de semana Um beijo E até o próximo Diálogo Beijo Querida Um abraço Para você também Um beijo Tereza Tchau Tereza Tchau 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 Tchau